E sai comunhão, essa cidade inteira vibra, na festa de São Sebastião. Num lábis imprevisto, responde a multidão. Osana a Jesus Cristo, viva São Sebastião. São Sebastião glorioso e lindo, vem pela estrada do sertão. Pensão e graças a os perdidos. Viva! 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 Espírito Santo! Viva! Mais forte, uma salva de palmas! Viva! Mais forte, uma salva de palmas! Mais forte, uma salva de palmas! Mais forte, uma salva de palmas! Mais forte, uma salva de palmas!